Geladeira bagunçada desse jeito, gente, não dá, né? Vamos acabar com isso agora? E aí, tudo bem? Eu sou a Priscila Saboia, Personal Organizer, e a minha ideia hoje é te mostrar como é que a gente deixa a geladeira organizada. E aí depois é só você manter bem fácil, toda semana você vai dar uma olhadinha na sua geladeira. Mas a ideia de qualquer lugar que a gente vai organizar, e a geladeira está inclusa nisso, é que a gente crie categorias. Então você pode agrupar as coisas que são semelhantes no mesmo lugar da geladeira. Seja na porta, seja num compartimento, seja em uma das prateleiras. Hoje em dia, tá? A maioria das geladeiras, as que são mais novas, né? Elas não têm mais aquele problema que algumas geladeiras antigas tinham, que é a parte de cima é mais gelada, a parte de baixo é menos gelada, se eu colocar o alface em tal lugar que... Não tem mais isso, tá? Ela tem uma distribuição por igual. Eu não sou especialista nisso, tá, Zé? Então a gente tá falando aqui, né, assim, uma linguagem leiga, tá? Não vou te explicar em termos técnicos, mas dá uma olhadinha aí no manual da tua geladeira. Ela provavelmente já vem com essa explicação. Ela no máximo vai ter, assim, gavetas específicas, com uma refrigeração um pouquinho diferente pra uma fruta, pra um legume, tá? Mas as prateleiras em si não têm mais esse problema de distribuição. Você pode botar a bebida onde for, pode botar comida onde for, que ela tem esse sistema de distribuir o geladinho dela, a refrigeração, por toda a geladeira. Então fica a seu critério, o que você quer botar mais em cima, o que você quer botar mais embaixo. Idealmente, nessa daqui é uma geladeira que é aquela inverter. Então a parte de cima é a geladeira e não o freezer, certo? Já que tudo fica aqui na nossa altura, nas nossas mãos, o que tiver mais em cima provavelmente é o que você usa menos. Não é, por exemplo, uma sobrinha de comida que você vai pegar toda hora, um molho que você vai pegar toda hora pra cozinhar, bebidas e tudo mais. As coisas que você usa menos, você coloca mais lá em cima. Por quê? Fica mais difícil de alcançar. E aqui, ó, na região onde você mais pega, que fica mais fácil das suas mãos alcançarem, e até mesmo de outras pessoas alcançarem, não só você, fica tudo que você usa com mais frequência. Bom, vamos pra dentro da geladeira? Como você pode ver, tá uma bagunça, né? Mas a ideia é começar aqui primeiro, pela limpeza da geladeira. Você vai retirar, vai olhar tudo que tem na geladeira. Se de repente já tem comida vencida, coisa que não dá mais pra consumir, vai colocar em potes, tá? Evite deixar panelas dentro da geladeira. Se você terminou de fazer uma comida, todo mundo já comeu, e você vai guardar aquela sobra de comida dentro da geladeira, utilize potes. Potes herméticos, né? Eu tenho outros vídeos aqui no YouTube, mas eu falo sobre isso. Mas potes herméticos, que você consiga fechar, armazenar o seu alimento, e outra coisa, transparente, pra você conseguir ver tudo que tem dentro. Quando a gente coloca coisas que não são transparentes, em qualquer lugar, mas na geladeira especificamente, o que não é visto, não é lembrado. E se você ou as outras pessoas da casa não vêm, vocês não vão consumir. O que vai acontecer? Vai te pegar comida. Esse pote aqui que eu uso, ele é hermético, da linha Trava Mais da Plazute. Então a ideia agora é a gente tirar tudo, dar uma olhadinha em cada alimento, e fazer uma limpeza rápida na geladeira. Tá? Uma limpeza bem prática, gente. Não precisa de misturinhas mirabolantes. É pegar um paninho húmido, com uma gotinha de detergente, e passar pra tirar a sugerida. Ok? A gente vai começar pela gaveta de legumes aqui, tá? Onde eu vou categorizar com as caixas da Plazute, da linha Encaixa. Eu vou colocar caixas aqui dentro, porque, gente, gaveta de legumes é muito comum, se a gente deixar tudo solto. Primeiro, fica uma bagunça, a gente perde legumes, aquilo tudo que a gente já falou. Porém, ainda fica aquele monte de casca, de cebola, de alho, de algum legume, aqueles farelinhos. É uma terrinha que vem, de repente, numa cenoura, que vai caindo e vai deixando a nossa gaveta ainda mais suja. Então, ainda tem essa vantagem de você ter organizadores dentro da sua cestinha de legumes, gaveta de legumes, né? E deixar tudo organizado e facilita a sua limpeza. Olha só como é que ficou já a nossa gaveta de legumes. E o legal que eu quero chamar sua atenção é que, quando a gente usa caixas como a da linha Encaixa da Plazute, que são transparentes, tá? Você ainda tem essa questão de visualizar tudo melhor. Olha como fica bonito, como fica elegante a sua geladeira, né? Aquela geladeira de Pinterest que você sempre quis, você consegue com a linha Encaixa. E olha só, eu vejo tudo daqui da frente da gaveta de legumes. Olha que lindo. E olha que prático. Agora vamos encaixar o restante das coisas aqui nas prateleiras da geladeira. Vamos ver então como é que ficou a nossa geladeira organizada? Vamos começar aqui pela porta, tá? Como vocês podem ver, agrupamos tudo. Então tem aqui, ó. Aqui é só manteiga. Aqui são só essas coisas assim, esses laxinhos, né? Requeijão, pastinha, cream cheese. E aí aqui, por exemplo, eu separei aqui nesse cantinho, por exemplo, coisas pra cozinhar, né? Um vinho pra fazer comida, vinagre pra limpar as coisas. Agora vamos pra essa parte daqui, que é o que todo mundo gosta, na verdade. Vou começar pelas gavetas. Vamos mostrando aqui primeiro as gavetas. Ó, aqui ficaram todas as frutas agrupadas, né? Essas menorezinhas, assim. Coisas que a gente... Isso aqui a gente gosta muito de levar pras crianças pra eles comerem no carro, indo pra escola ou voltando da escola, sabe? Então já deixa em potinhos, né? Tudo separadinho. Assim como morango, por exemplo, frutas que a gente já lava e deixa dentro da geladeira. Quando você tem frutas que já estão limpas dentro da geladeira, é muito mais fácil o consumo, né? Você melhora, você dá mais acesso a essa fruta. Então, se você tem problema aí de consumo na sua casa de fruta, aproveita essa dica, tá? Já deixa tudo lavadinho dentro da geladeira. Seja em potes, seja só aqui na gavetinha. Tanto faz. Tem que ficar de fácil acesso. Se você ainda tem que lavar, uma criança ainda tem que lavar, não vai comer. Então, na parte de cima ficaram os legumes. Aqui, no caso, é limão, Priscila. É fruta, sim, mas a gente só usa pra cozinhar aqui. Então, a gente deixa junto com os legumes. E aí, aqui, ficou separado. Aqui em cima, só bebidas. Só que elas estão categorizadas. Você vê, ó, aqui tem refrigerante, aqui tem mate. Aqui são águas, águas fungais, né? Ali é só suquinho das crianças. Então, a gente sabe, fica bem fácil de... Se eu vou fazer uma lancheira de manhã, eu pego isso aqui e rapidinho monto a lancheira. Porque eu sei que aqui são só os suquinhos das crianças. Já aqui embaixo, a gente deixa as sobrinhas de comida. Sempre naqueles potes que eu já orientei vocês. E aqui, agrupadinhos também, todos os danones, essas bebidinhas fermentadas, tipo yacute, sobremesas, tá? E aqui, os queijos. Como você pode ver, a gente conseguiu deixar tudo organizado e ainda sobrou espaço. Você tá vendo aqui que, assim, tá uma geladeira de Pinterest e ainda tem espaço. Caso na sua casa, né? Vocês usem mais coisas, deixem a geladeira mais cheia. Organizando, cabe tudo. Vai ficar muito mais prático. Você vai conseguir visualizar tudo. Vai evitar o desperdício de comida. E lembrando, né? Aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar todas as informações pra você poder adquirir os seus organizadores da linha Em Caixa da Plazute. Pra que você também tenha a sua geladeira de Pinterest. Um beijo e até o próximo vídeo.